Procurar a superação, o que te faz procurar a superação, hein? Olha o Atlético chegando com o Prato, bateu, por baixo, GOOOOOOOL! Do Atlético! Na enfiada de bola pro artilheiro Lucas Prato! O Atlético faz o primeiro gol no Independência! O Atlético caiu no pé do argentino, não tem perdão! Saiu o goleiro Garcês e o Prato tocou com muita tranquilidade! A marcação chegando em cima, o goleiro fechando o ângulo, a bola tocou no braço do Garcês e foi parar dentro do gol! Outra vez Lucas Prato é decisivo! Esse argentino é muito forte, é muito eficiente, é impiedoso esse Lucas Prato! O apelido dele na Argentina era Urso, é um urso bravo! Um para o Atlético, zero pro Colo-Colo! A missão do Atlético agora fica um pouco mais fácil! E a torcida grita o nome do Patrick, porque o passe foi dele! Parou, pensou, jogou pra área, Ed Carlos tentou subir, a bola não chegou até o Guilherme, bateu na bandeirinha e não saiu, hein? Tá viva a bola! Ainda o Guilherme! Acha atrás, o Rafael Carioca dominou, arriscou de longe! Gol! 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 Golaço! Golaço! Do Atlético! Caiu nos pés do Rafael Carioca, aos 34 minutos, agora a bandeirinha também acreditou, manteve a bola viva no lance, o torcedor do Atlético enlouquece no Independência! O Guilherme dominou, tocou pro Rafael Carioca, mandou um balaço! O goleiro caiu dentro do gol junto com a bola! Aos 35 minutos, que hora, que hora pra sair o segundo gol! Rafael Carioca marca um golaço, um dos mais importantes da carreira dele, pra ver uma, duas, três vezes, Atlético 2 a 0 no Inde...